Agora vamos até Santana, compadre! Então! Olá, querido! Olá, menina Xana do Coração! José está aqui, à espera da menina! Ah, já viu! Está toda benuta, bem produzida! Muito obrigada! Isso está do avesso! O quê? As costuras da manda! São os filhinhos, são os filhinhos! Ah, claro! Estou dentro de folhas! O que é que fazem uma abóbora à frente do computador? Olhem! Vejei uma abóbora! Epa! Com o banana! O que é que eu tenho que fazer ainda para dar a menina Xana? Mas como a menina Xana está longe, fica aqui para ver! Faça uma sopa assim, com os olhos! Ah, com os olhos, olha! Mas isso, uma espinha com uma abóbora, quando vier ao Funchal, traga-me um bocadinho que isso também é muito para si! E batatas? Batatas? Batatas também! O que estava arrancando hoje? Epa! Isso é batata doce! E tem açúcar? E estas têm açúcar hoje? Epa! Olhem! 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 Quer ver um banana de uma batata? Diga! Sim! Deixe ver! Para essa abóbora! Olhem! Uma unha! Opa! E isso quanto é que pesa? Essa batata? Não sei quanto é que pesa, mas olhe! Mas pode-se ver quanto é que mede! Que eu tenho para aqui uma feita! Mas tem cinco calhas! Poça! Opa! Este de almoção! Isto é que não é batatas vezes esta! Ah! Já vi! Olhem! Isso é uma terra santa! Isso é uma terra santa! Eu precisei abrigar um serrote! Eu precisei abrigar um serrote! Ah! Também é verdade! Sim, senhores! E olhem! E faz ginástica também! Então olhem! E mandem a prémia! A gente dá batata! É um alegre! Eu já tenho as patas cheias de porra! Sim, senhores! Mas pronto! Está a contar disso! Está giro! Olha! Antes que acabe o tempo! Beijinhos! Para a América! Quem nem se quer saber que eu lhe vi um isto direitamente lá! Vem! Vem! Para a América! Especialmente para a comodora! Fatma Selva! Que ela escreveu uma mensagem a ajudar num comentário do Facebook! Sim! E ela me aposiciona! E para não me esquecer! Então vale! Aposiciona! Pronto! Vem! Vem! Especial! Para a comodora de Fatma Selva! Olha! Quem nem chora na mama! Pronto! Como diz aquela música brasileira! Não é? Acolha! Eu não sei música brasileira! De cá sei! Olha! Outra! Muitos parabéns! Para o Conselho de Santana que fez agora há quinto dois dias! No dia 25! Fez 185 anos! Tem mais! Tem mais 100 anos que eu! Tá! Fica velhinho o Conselho! O compadre! Quanto é que tem? Que idade é que tem o compadre? Diga aqui que ninguém ouve! 85! Então se o Conselho tem mais 100 que eu! Então renovou-te e dou estas pinturas e fica... Ai! Sai muito tem pinturas aí! Porque o compadre parece mais jovem! Tem muita terra! Tu pôs-se novo monstro por um pior aspecto! Qual é essa maquilha? Isso é uma maquilhagem especial! É a catástrofe de estragada! A febre! A febre! E agora de andar esta... A moeda das máscaras! Sim! A mão tudo lhe ouviu! Porquê? E as máscaras no coche! Na testa! Nos óculos! Nas orelhas! E já se vê máscaras penderadas! Até naquele! Não é naquele que está pensando! Então? No espelho do coche! Olha! Mestre-me naquele que... Mestre-me naquele que a neném está na pincela! E o pincel já deve ter mais... Lightfoot! Pensei em nada! Olha! Já pensamos os que estão à porta com pincel! O quê? Não é preciso usar a máscara! Os que estão à porta! Os que estão à porta! Com pincel naquele que a neném também pincel! Olha! E é preciso dar um conselho a essa gente! Diga! Nunca! E são selvagens! A gente não sequer tem estrangeiros! Agora por precau! E vai-se pela voda dentro! Está tudo cheio de máscara no chão! A gente por aquele! Ah! Isso não presta! Não presta! Até agora! Até agora a culpa era do estrangeiro e de fora! Era! Mas agora não tem estrangeiro e de fora! Encontra-se máscaras aí abandonadas na beira do camanho! Uma pouca vergonha! Isso não pode ser assim! Aquilo era juntar a maca em pastalha das 11h! Com a... ... ... Também não é preciso tanta agressividade! Mas é preciso chamar a atenção! Que as coisas não se atiram para o chão! Não faz-se com os cachorras! O meu fosco também põe-lhe uma máscara da calha da Sami! Sim! Mas ele não anda até fora! Ele é mais inteligente que algumas pessoas! Está a ver? Está a ver? Já vê que os cachorras... Já vê que os cachorras também são gente! Já viu! E às vezes são melhores do que gente! Mas as pessoas também! São... Às vezes fazem-se ignorantes! Porque querem! E é que querem! Fazem da rebendita! É! Da rebendita! Pois! Fazem da rebendita! De propósito! Olha! Daquela do Facebook! Aquela moda do roio! De... De fazer xotas! Xotas com... 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 Xotas? Xotas! Para mim! Uma digressada! Ela já fez quatro firmes! A fazer... Aquelas... Xotas de xalões! Xotas de xalões! Xotas de quê? Xotas! Eu tenho que baixar 5 xotas! Se não baixar 5 xotas! Tenho que pagar a ceia! Ah! Mas isso... Isso é uma... Isso é uma tontária! Isso é uma moda! Uma coisa para passar o tempo! É uma babesareada! É uma babesareada! Eles botam a máscara no chão! Eu deviam juntar... Era 5 máscaras! E com praças! Se não era... Olhos d'água! D'água está bom! Pois é! Pois é! E depois ficam assim! Os copos! Não é? Entendeu? Vem deu o Facebook! E cá não são brilhardários! Cá nada! Ela põe um xotas! Isto vai para o meu prêmio! Sim! E esta vai para a minha prêmio! A terceira! E a gente não se quer saber do nome! Tem... Que é o xalões do xotas! Que o xotas se porra com os porta que não vão fazer aquele! Exatamente! Também... É uma babesareada! Deu o Facebook! Vão cá e vidas! Queres puxar o xotas? Entendeu? Rezem! Olha! Tens de rezar! Cinco panhoces! Cinco ave-marês! Senão tens de criar a missão do mundo lá! Ou então tem que pagar o jantar! Não! Tem que pagar! Quem quiser! Como é que haver do serroto aí! Está bem! Eles mandam para mim! Eles mandam para mim! Para ver se... Acabe! Mas haver do serroto! Quem quiser! Calvo! Trabalho também! Para ter batata que te sasqueiro! Já vi! Mas era como eu dizia há bocadinho! Isso é uma terra santa santa! Olha! Estou vindo! Como ela está dizendo agora! Está-me a ouvir? Estou vindo! Agora já estou! Pronto! Estava a dizer... Cortam-me o poio! Não! Não fui eu! Estou aqui calmo e serena! É desse cordão de doces que estamos por dentro de nos cois! Não é doces! Até si aqui há! É um cordão! Não é! Não é raffossos! Mas é bonito não é? E pois é que isso é feito com conchas de lapas pintadas e já está! Estão aqui! Estão aqui com conchas de lapas! Viradas de um avesso! Faz-se a rua de lapas! Tenho essas conchas de pente! E faz-se com o condão! Ai compadre! Por falar em lapas! Olha! que eu tinha tantas saudades de ir comer umas lapinhas e comia este fim de semana. E não comeu alhapas? Não gosta de lapas? Adoro lapas. Olha, sabe que eu não gosto de nada, mas mesmo nada das cascas de alhapas? As cascas, claro que não, ninguém gosta, não é? É só para fazer claras. Olha, quando as lapas são poucas, eu tiro alhapas, com uma alhapa e guardo as cascinhas, não tordoia, faço uma caldeirinha só com as cascas, é que eu fico àquele restonho ainda há musgo e uma coxeta de maridinha, dois grandes arros, olha, dá para matar uma ânsia. Uma ânsia. E sempre foi mais melhor que nada. Ah, pois, está bem. Compadre! Já está acabando. Está. São dois minutos. Dois minutos, foda-se, não esquece de falar de nada ainda. Diga. Olha, nunca mais falou da bola. E eu ando em guinote, comido com o meu cardelinha de areia. Sim. O chupão em supedesão, sem fazer a ponta de um cordão, com o cardelinha de areia. Ficou enganado. Foi para lá e pôr na leiga, porque ele também não leva nas cangalhas para o ONU. Também as nove alheias estão mal feitas, que agora é nove substituições. Quer dizer, e é para não haver ajuntamentos e tem que haver, não, mas nove suplentes, cinco substituições. Está mal em juros. Mas quem dá as talheres, disse só, três jogadores para cada lado, que era menos contaminação. Pois? Em metros. E essa aí até para finteira é mais melhor. Só se pode finteira de um metro e um do outro. Pois é. Pois é. O cardelinha de areia tem que ter o papelho para trás. O chupão não se tem que se voar, seja que lá com a fuga. Que tem que olhar a chupão não para todas as formas. Um minuto. Um minuto. Um minuto também as passões estão em controle. Olha. Vá se assiste hoje na operação em controle. O CDA é da casa do povo São Roque do Faiala, assim se canta, do grupo Crowley. Muito bem. Hoje está a parecer direitinho. Ah, direitinho. Que mamãe das regras. E eles cantam bem. Foi o Sinete que lhe ensinou, não foi? A pôr isso direitinho. Um minuto caiu cá, fica direito. E o avô já a cuida fica torto. Mas pronto. Olha. Mas pronto. E está aqui o maestro João Vítor Costa. Diz de outono no céu. Ele está lá fazendo música no céu para os anjinhos. Sim. E ele também faz parte dos arranjos aqui. Olha, tem aqui tanta coisa. Até a mesa é cantada. Do grupo Crowley, da casa do povo São Roque do Faiala. Sim, senhor. Pronto. E continuando no concelho. Ainda falta. Tem que ser rápido. O Livre hoje é uma categoria. Veja se o Luís dá para levar. Deixa eu ver. São Jorge e suas ermidas. Olha, este foi o Sr. Padre. Sim. Que escreveu. Foi o Sr. Padre que escreveu. O Padre Silvério e o Aníbal de Matos. De Matos. Eu fui vigueiro lá da... E tem aqui a história toda. Olha, aquela coisa do Coalhado de São Jorge. Entrando na praia também. E tem aqui as histórias cantigas. Tem toda aqui de São Jorge. Dizem que é sem gasol, mas são boas pessoas. As pessoas são enviosas. Dois. É verdade. Olha. Diga. Olha o retrato que está aqui. Olha. Muito bonita. Boas imagens. Sim, senhor. O Sr. pode se lhe ver. Eu penso que ele já faleceu. Compadre. E é tarde? Não. Não. Já terminou o seu tempo. Ah, mano. Eu ficava que nem que fosse toda a noite. Até a batata acabar. Olha. Dois a oito voltamos a conversar. Está bem? Pronto. Vou dizer o rosto que não disse hoje. Está bem? Está bem. Pronto. Olha. Minha prêmia está embarcada. Sim. E ela perguntou. Uma hora de minha prêmia embarcou. E ela pediu uma hora e deu para mandar notícias todos e meses. E eu lhe perguntei. Estou com esta carta ou a por e-mail? E ela disse. Transferência bancária. Beijos. Beijos e abraços para vocês todos. Beijinhos. Tudo bom. Ai, este peste. Uma pessoa fica logo a transpirar tanto rir. Bom.